Estão a ver este tubinho? Este tubinho pequenino sozinho é responsável por nós termos que arriar o V10 da RS6. Sejam bem vindos a mais um vídeo. Estão a ver aqui? Este enorme vazio que aqui está, é verdade, está aqui, está aqui, este dia está tudo lá em cima, mas teve que sair. E para ajudar aqui nesta explicação deste vídeo do porquê que tivemos que tirar o motor da RS6 V10 para fora, tenho comigo o André Gomes, que é o sócio-gerente da Carpeak aqui em Palmela. Olá André, muito obrigado desde já pela tua participação neste vídeo, porque vai ser uma ajuda muito preciosa a explicar o que é que aconteceu aqui e porque é que nós tivemos que tirar este monstro fora por causa de aparentemente uma coisinha tão pequenina. Exatamente. Porque eu tinha feito uma revisão não há muito tempo esta carrinha aqui com os retentores de como é que chamamos a dizer? A junta das tampas das válvulas. A junta das tampas, explica lá melhor tudo que tu sabes dizer melhor que eu. Ou seja, aquilo, a informação que o Pedro me enviou, ou seja, tudo o que foi aqui da parte da admissão, a junta da tampa das válvulas foi substituída, aqui os vedantes do coletor, pelo menos aquilo que eu não entendo também tinham sido substituídos. Certo. Fizeram também aqui uma breve lavagem para ver se havia mais alguma fuga. Certo. E resumidamente foi isso que foi feito. Mas depois ficámos com um problema que é, havia outra fuga. Exato. Que só se revelava quando o carro estava parado. Exatamente. A fuga não se revelava com o carro a andar, porque de acordo com a explicação que me tinham sido dado, existe ali uma expansão da borracha. Uma dilatação. Uma dilatação e, portanto, o óleo que acaba para não sair dali, mas quando o carro arrefecia e ficava parado, eu voltava sempre a ver uma pinguinha irritante no chão. Pai, eu não sou capaz, sinceramente, de ter uma pinga no chão para me tirar uma noite de sono. E temos o problema da acessibilidade destes motores que são gigantes e estão metidos aqui, tipo cabelo com cabelo, não é? É como dizia um amigo meu, atiras uma caneta para dentro do capa ou do motor e ela nunca mais chega ao chão. Então fica sempre lá presa. É como nós chamamos de dizer, quando há sempre uma chave na mecânica que se perde, que é 10 mililitros, assim que ela cai, nunca mais a vemos. É uma gíria. Então explica-me lá o que é que aconteceu lá atrás, porque a fuga era num sítio completamente inacessível ou era num sítio completamente inacessível. Então, nós aqui atrás, nas traseiras do motor, temos aqui a chamada as tampas das árvores de campos, que é onde temos a corrente de distribuição e temos também aqui a bomba de vácuo. Certo. Tal como nós tínhamos despertado, inicialmente na conversa que eu tinha feito com o Pedro, fomos ver aqui os diagramas e a única possibilidade que nós tínhamos, ou seria da parte das campos, aqui desta tampa, ou seria mesmo da bomba de vácuo. No entanto, nós tínhamos sempre aqui uma chapa que nos dificultava o acesso. Acesso com mãos fechados é totalmente impossível. Claro. E daí temos falado, e a única solução seria mesmo arrear o motor. Até mesmo, inicialmente, dava-nos a entender que era algum retentor da caixa, derivado da localização da mesma. Sim. Mas depois, ali, com um breve estudo, e verificámos que era mesmo óleo de motor, e então teve que ser arreado. Não havia hipótese nenhuma. Exatamente. E, obviamente, é muito importante que os seguidores também saibam disto, é que o André e a oficina Car Peak, aqui em Palmela, têm uma formação dada pela Atec, que é o centro de formação mais conhecido Volkswagen Audi, com estreitas ligações à alta Europa. Exatamente. E, portanto, vocês não só têm essa formação para mexer neste tipo de motores, como têm, inclusivamente, acesso a toda a documentação, que vos permite saber, passo a passo, o que é que é preciso fazer para tirar isto das goelas aqui da R6, parafuso por parafuso. Exatamente. E isso é muito importante, porque nada como alguém saber exatamente no que é que está a mexer, e, sobretudo, conhecer o procedimento de A a Z. E, para além disso, a Car Peak consegue fazer também as manutenções e preservar as garantias dos carros, porque têm também acesso ao registro no sistema, não é? Correto. E isso é muito importante para quem quer, se calhar, poupar algumas questões, mas pelo menos saber também que a formação e que a manutenção dos seus motores é feita por quem quer fidelizar os clientes e que cá voltem outra vez. E, portanto, o serviço que eu tenho tido aqui, por parte do André e da sua equipa, aqui nesta oficina, tem sido excelente, 5 estrelas, e eu não podia confiar em mais ninguém, se não no André, para arriarmos este colosso para fora. Agora, o que é que nós vamos aproveitar para fazer? E eu já tinha pedido ao André, é pá, já que o motor está fora, para além disto, o que é que achas que nós possamos eventualmente fazer? Então, é o seguinte, a nossa recomendação vai ser sempre substituirmos aqui a bomba de vácuo, porque apesar de eles, de áudio, vender o kit de devedantes internos, não vem do exterior, que é aquele onde nós temos a fuga, ou seja, aqui não nos dá hipótese, até mesmo para darmos garantia da manutenção, substituímos mesmo a bomba, aqui também as anilhas de cobre, possivelmente, depois darmos aqui uma lavagem, e aqui por trás, acho que fica o assunto resolvido. De qualquer das maneiras, vamos ter que fazer sempre a substituição do óleo do motor, filtro de óleo, aqui na parte da frente. Outra coisa que também já removemos foi a correia de acessórios, que deve ser original, pelo menos pela informação que nós tínhamos, era original, estava totalmente gritada, os tensores também vão ser substituídos, vamos lavar isto tudo, possivelmente também, vamos sugerir também a substituição do termostato devido ao difícil acesso, muito bem, e por enquanto, não vemos assim necessidade, e já agora vermos também se requer troca de velas, porque já que está tudo fora, aproveitávamos, trocávamos as velas, exatamente, porque eu já percebi que toda esta linha de acessórios que aqui está, isto é completamente inacessível com o motor montado, o André chegou-me a dizer que se houver um problema com o compressor de ar-condicionado, tem que se tirar o motor fora, realmente é muito engraçado a gente ter um motor muito grande dentro de um carro, mas quando depois o motor é posto num sítio que torna uma manutenção relativamente normal, numa proeza quase que inacessível, realmente é um bocadinho complicado, mas pronto, vamos ter que fazer isto tudo, obviamente isto é, sobretudo porque não me tranquilizaria de forma alguma vender este carro a alguém, sabendo que o carro tinha uma pinga de óleo no chão, teve que se tirar o motor fora desta vez, não é uma manutenção barata, como devem imaginar, são muitas e muitas horas de trabalho, e às vezes é mais o custo das horas de mão de obra do que propriamente o material, do que se vai trocar, porque realmente não há outra hipótese de fazer isto se não bem feito, e portanto já agora, depois pegamos-lhe uma valente lavagem, isto vai ficar impec, portanto meus caros amigos, se vocês quiserem saber mais sobre os trabalhos que podem fazer aqui na Carpique em Almada, podem sempre entrar em contato comigo, ou diretamente com o André, digam que vêm da minha parte, e eu tenho a certeza absoluta que vão ficar super satisfeitos com o serviço que é feito aqui na Carpique em Almada. Não é Almada, é Palmela, o senhor é que não tomou medicação hoje. Não é qualquer pessoa que arraia o motor deste fora, e sobretudo não é qualquer pessoa que está confortável para mexer num motor desta dimensão e com estas características tão singulares. André, muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo, e obrigado por toda a tua ajuda, e vamos lá pôr esta RS6 a bombar, e a gritar como ela merece. Até à próxima malta! Estava aqui a olhar para estas prateleiras, e eu achava que era material suplente aqui da oficina. É tudo da carrinha, tudo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.